E olha aí pessoal, o resultado de hoje, ai sim, hoje temos bolo na casquinha de sorvete, é isso aí, sucesso de venda, sucesso para fazer em casa, fica uma delícia, quer ver o passo a passo, fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E agora vamos iniciar aqui esse delicioso brigadeiro e já vamos pôr na panela uma lata de leite condensado ou caixinha, fica a critério de vocês, vamos utilizar também duas caixinhas de creme de leite, 400 gramas de creme de leite e duas colheres de sopa de chocolate em pó. Vou misturar primeiro aqui o chocolate em pó no leite condensado, misturo aqui tudo muito bem, feito isso a gente já acrescenta o creme de leite, misturo aqui tudo novamente, ligo o fogo médio para baixo e vou mexendo até o ponto. Chegando nesse ponto aqui, já está pronto o nosso brigadeiro, tá? Então a gente vai só, a hora que começar a formar o morrinho, já está perfeito. Então a gente já pode transferir para o refratário para que possa esfriar. Como eu vou fazer uma cestinha, então esse ponto está maravilhoso, quer um pouquinho mais firme, é só deixar o morrinho, ele parar um pouquinho mais em cima aqui do nosso recheio, que dá super certo. Já posso desligar o fogão e vamos transferir para o refratário. Plástico em cima, para que não crie aquela película, aquela nata e a gente segue com a receita. Vamos fazer um delicioso brigadeiro de doce de leite. Então bora lá para a nossa receita. E aqui vamos utilizar uma lata de leite condensado ou uma caixinha, fica aí a critério de vocês. Vamos usar também duas caixinhas de creme de leite, 400 gramas. E vamos utilizar para a nossa receita, 3 colheres de sopa de doce de leite. Pode ser o comprado, pode ser o cozido, fica também a critério de vocês. Aqui a gente mistura muito bem, a gente vai dando uma ajeitadinha aqui com o doce de leite, tá? Às vezes mesmo com o brigadeiro pronto já, às vezes fica um pedacinho, mas não vai deixar de ficar delicioso, vocês vão ver. E aqui fico mexendo, ligo meu fogão, um fogo médio para baixo e vou mexendo sempre. E aqui fica um pedacinho, mas não vai deixar de ficar delicioso. E aqui já está pronto o nosso brigadeiro de doce de leite. Transferir aqui um plástico para não juntar aquela película, aquela lata. E esfriando, a gente segue com a nossa receita. E aqui chegou a hora de preparar as nossas casquinhas, tá? Então, a minha eu vou preparar, vou passar aqui cobertura da Puratus, essa aqui é a Karate ao leite, tá? Uma cobertura fracionada que você usa, que você goste, tá? Então, bora lá. Passo na parte de fora da casquinha, passo na parte interna também da casquinha, tá? Então, faço isso em todas e a gente já depois já começa montando a nossa delícia de hoje. E aí 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 E agora vamos aí preparar a nossa casquinha. Aqui no fundo, com o bico 1M da Brico Flex, brigadeiro, já na manga de confeitar, a gente vai preparar aqui o fundo com o brigadeiro. Por cima agora do brigadeiro, morangos picadinhos à vontade, ou se você quiser colocar bombons, castanhas, fica a seu critério. Agora aqui, eu fiz com o cortador, pequenas porções de bolo, né? E vou colocar em cima do morango. Não vou umedecer, porque já vai ficar em cima e depois é só uma fatia bem fininha também. E vai ter muito recheio por cima também. E agora, o brigadeiro de doce de leite com o bico perlé. Passo aqui na volta, envolvendo a massinha do bolo e por cima da massa do bolo também. Passo aqui na volta, envolvendo a massinha do bolo e por cima da massa do bolo e por cima da massa do bolo. Passo aqui na volta, envolvendo a massinha do bolo e por cima da massa 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 do bolo. Eu fiz mais uma aí, somente com o brigadeiro de chocolate, que foi o que deu aí a nossa casquinha de hoje, né? E agora aqui, coloquei na manga aqui de confeitar o chocolate, a cobertura que sobrou, né? Derretida e vamos fazer um trabalho em cima do nosso brigadeiro de doce de leite. Faço em todas as casquinhas. E vou decorar com um morango inteiro. E olha aí, pessoal, resultado de hoje. Olha que linda que fica essa aqui. Bolo na casquinha de sorvete. Uma sugestão para hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. A gente vai tirar aquela colherada deliciosa aí pra vocês. Estão servidos. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixam aquele joinha que é muito importante e ajuda muito o canal. Fiquem com Deus e até um... Fiquem com Deus e até um abraço. 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 Fiquem com Deus e até um abraço.